A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está aqui muito fundo. Era preciso abrir uma janela. É muito bem. Ainda estou-te a fazer um pêntico. Quer ver? Para lá, poeira, para lá! Peço esticar aqui o que eu vou partir à minha frente. Não toque este musculo, hein? Isto é musculo a sério, estás a ver? Nem um pino de banha. Estes são ovos, não são musculos. Isto é musculo, digo que eu. O que está? Hã? Mas eu não vou deixá-lo de fora. Porque isto é a prova. A prova de quê? A prova de que eles estariam. E quem é que estariam, hein? Quem é que estariam? Eu vou-te dizer quem é que estariam. Os mangolaicos. Os maus fudidos. Os pêrmanos. Os maus alunos. E os decenegos. Camumbus! Tempiii! A tu! Oh, por vós eu rezo impotentes que sois, e por vós os teus ossos, e é de vós que a minha cadeia é bota de sangue e corres de carne e de caminhãoça. Porque eu vejo, para além de tudo, vejo vela da decadência rolar-te por baixo da vossa pele, e lhe da salvação afastar-te, afastar-te, afastar-te. Oh, mundo bom! Oh, deserto dormentado! Oh, seu estrenado! Porquê, Toluisto? Porquê? Porquê? Não! Deus não tem janela! Deus não tem janela! Deus não tem janela! Deus não tem janela! Eu não sinto! Eu não sinto! Eu não sinto! Eu não sinto! Eu vou sentire! E aí